VOTE CONSCIENTE É a democracia para ti, pra gente Tem que votar direito pra não se arrepender É sua vez, vem pra essa campanha Vote inconsciente da OAB Vote consciente Tem que votar direito pra não se arrepender É sua vez, vem pra essa campanha Vote inconsciente da OAB Vote consciente OAB 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 O que é isso?